Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim, né? Porque eu vou falar desvantagens do Broker Haven. A primeira desvantagem é que sempre vai ter alguém assaltando a casa dos outros. Ei gente, tinha me esquecido a maioria dos me adota assalto quando não adota. Outra desvantagem também é que sempre que eu vou fazer RP vem 100 pessoas pedindo para serem nossas amigas, sério e o mais chato de todos. E isso gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, só não esqueçam de se inscrever e deixar o like e lembrando que esse vídeo não é criticando o Broker Haven.